O legado africano foi decisivo. Na arte mundial, o legado africano foi decisivo. Quando você pega retratos de Picasso na época em que ele estava criando o cubismo, você vai ver que ele está cheio de esculturas africanas dentro do ateliê dele, lá em Montmartre. Então, os artistas descobriram, antes disso, o povo de moda, ligado à moda, descobriu a elegância do africano. Porque tinha sempre, até a Primeira Guerra Mundial, existia um desprezo total, depreciação, são os ignorantes, são os bossais, os poderes políticos são despóticos, eles são, inclusive, canibais. O canibal, ele tinha aquela história, o canibal, tem um material gigantesco sobre isso. Até a Primeira Guerra Mundial era depreciação no campo da teoria, da ciência, da filosofia, da antropologia. Mas, antes, os artistas já tinham começado a valorizar. Então, o cubismo foi inspirado na escultura africana. E os artistas da Europa, dos Estados Unidos, do mundo civilizado, começaram a se dar conta de que aquilo era uma maneira extremamente inteligente de trabalhar a forma. Por quê? Porque a fotografia tinha sido inventada. Então, os artistas habilidosos que sabiam desenhar corpos, a arte como documento, já tinham perdido a função. Então, era preciso criar uma outra formatação da arte. E aí veio essa presença da arte africana muito importante. Veio de modo avassalador, reconhecido. Aí os museus começaram a abrir espaço para... Aqui na Bahia tem uma coleção maravilhosa de máscaras africanas, que é de um italiano rico, que, durante anos, colecionou essas máscaras. E, quando morreu, achou que o melhor lugar para ficar essa coleção dele era aqui, a Bahia, e doou para estar aí. Então, eu já tinha dito antes que a modernidade baiana veio com essa proximidade maior com o candomblé. Olha o Batistaca de novo. Então, a poética africana teve uma importância muito grande na forma. Mas, para mim, pessoalmente, a importância maior foi uma maneira outra de trabalhar a invenção. Porque, quando você começa a raciocinar dentro das mitologias africanas e, mais extensamente, das antigas, você começa a se dar conta de como aquilo é uma maneira criativa de você ver o mundo. E, para um artista, nada melhor do que você ter uma fonte de informação que te estimula essa criatividade. Então, é isso.